Música Pode se assentar, xalão, xalão pra todos É muito bom louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome A alegria maior ainda é poder fazer isso junto com irmãos tão amados, junto com pessoas queridas E para mim é um privilégio muito grande poder recebê-los aqui Em nome da congregação Hesvehemet, Graça e Verdade Eu queria agradecer a presença de todos vocês, dos pastores que aqui estão nos prestigiando com a sua presença E para nós é uma alegria muito grande participar deste seminário Aprendendo da Palavra do Eterno juntamente com vocês Então, meu coração é muito grato a Hashem por esse privilégio Verdadeiramente ele tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos Ontem, eu acho que a maioria de vocês estiveram com o privilégio de estar aqui conosco Rabino Yosef Chulam trouxe o ensinamento que é o tema do nosso seminário Saindo de Jerusalém e de Jerusalém e retornando para Jerusalém Eu acho que chegou a hora, né pastor Alcemi Da comunidade de Yeshua Hamashi e Jesus Cristo retornar Verdadeiramente para a casa de onde ela nunca deveria ter saído Se ela saiu, um propósito ocorreu Mas poderoso é o Eterno para juntar os seus, para fazer a sua vontade E fazer com que a noiva de Yeshua Hamashi Volte para a sua casa, para o seu verdadeiro lar Essa casa trabalha para essa unidade Para a unidade de judeus, dos judeus anusins Para a unidade com a comunidade evangélica aqui da nossa cidade E para nós é um privilégio muito grande poder contribuir Para que todos sejamos um Eu sempre falo que nós temos diferenças e temos E até apropriado que haja diferenças Mas eu sempre vou ratificar que nós temos muito mais coisas em comuns Que nos unem do que as coisas que nós discordamos, que nos separam Então quando verdadeiramente nós queremos nos unir e estar presente Nós abrimos mão das nossas diferenças E sentamos no mesmo local para adorar Hashem e exaltar o teu nome Então eu quero agradecer muito a oportunidade de tê-los aqui E eu sei que nós estamos aqui com o coração aberto De forma, com muita hospitalidade para receber vocês Hoje nós teremos dois ensinamentos Teremos o ensinamento de Daniel Ester E também teremos o ensinamento do Rabino Yosef Shulam Eu vou rapidinho depois comentar sobre os dois Mas eu queria agradecer a presença de todos os pastores Ontem nós tivemos a posse da nova diretoria da APVIV Associação de Pastores de Vila Velha Desejamos muito, pastor Semir, que essa associação O pastor Nelson está aí? Veio, ficou de vir Deve estar, por chegar Desejamos muito que essa associação seja abençoada E que ela trabalhe verdadeiramente Junto com a APV daqui de Vitória Temos a Semig lá Semig, não é, pastor? Omib Comib Que é ali do pastor Semir Temos as associações dos pastores de Carecica, da Serra E desejamos que os pastores de fato se unam, não é? Se não há unidade entre nós Como podemos ter unidade entre o corpo das nossas congregações? Então nós estamos trabalhando de fato por essa unidade Eu queria agradecer a presença de vocês aqui nessa casa Ontem nós ouvimos muito o Iosef Chulam falando sobre os judeus anucins É importante nós entendermos o que o Chula estava se referindo E essa casa trabalha para receber os judeus anucins Nós não trabalhamos para judaizar a comunidade evangélica de Vitória Esse não é o nosso interesse Nós estamos aqui de portas abertas Para que os judeus anucins tenham uma casa judaica Para que eles possam ter a sua celebração Possam ter os seus cultos e assim adorar Hashem, né? O que são os judeus anucins? São os descendentes dos judeus que foram expulsos da Península Ibérica Espanha e Portugal E grande parte deles vieram para o Brasil, para a América do Sul E muitas das suas famílias, dos seus sobrenomes, são descendentes desses judeus E é direito bíblico, profético, que esses judeus resgatem as suas raízes Então nós estamos de portas abertas trabalhando juntamente com o Rabino Eusef Chulam Com o Rabino Marcelo, lá em Belo Horizonte Para resgatar esses judeus para que eles tenham o privilégio de ter uma casa judaica É lógico que a comunidade evangélica tem toda a oportunidade de receber as bênçãos do Shabbat Receber as bênçãos das festividades Receber a bênção da casa de Israel E o que nos une não é um laço sanguíneo Mas é a nossa crença no nosso Mashiach No nosso Redentor Yeshua Hamashiach E todo aquele que nele crê Deu o direito de serem chamados filhos de Deus Não filhos nascidos da carne, nem do sangue Mas são nascidos pelo poder de Hashem, pelo poder de Deus Então essa é a nossa unidade Nós estamos aqui juntos, tá? Rabino Eusef Chulam, há 20 anos Tem abençoado essa congregação É cofundador da congregação Netívia Da Graça e Verdade, Hesed Vemet E ele sempre tem nos abençoado para estar aqui conosco Eu já comentei ontem Rabino Chula, na sua juventude Conheceu o maior judeu de toda a face da terra Yeshua Hamashiach E se rendeu a esse Messias E há mais de 50 anos tem proclamado as boas novas de Yeshua Não só em Israel, mas em toda a humanidade Yeshua Chula ensina na Finlândia Na Coreia No Japão Estados Unidos Brasil Holanda Holanda Vários países O Chula colocou discípulos para propagar essa mensagem de unidade entre judeus e gentios Daniel Ster é filho de David Ster Tradutor da Bíblia Hebraica Judaica Que a maioria de nós temos aqui na nossa casa Trabalha muito pelo reino de Deus E deixou o seu legado para que os seus filhos continuassem Hoje Daniel Ster é líder juntamente com Yehuda Trabalhando na congregação Roi Israel A primeira congregação sinagoga de judeus discípulos de Yeshua Depois de dois mil anos no centro de Jerusalém De Jerusalém Não é pouca coisa É uma coisa muito importante, né? E não é uma sinagoga clandestina É uma sinagoga reconhecida juridicamente pelo Estado de Israel E tem direito, como qualquer outra sinagoga ortodoxa E o Rabino Yosef Shulam, que é o Rabino-chefe dessa sinagoga Faz um trabalho não só espiritual, mas social também Com as pessoas carentes de Jerusalém, né? Então é um privilégio muito grande tê-los aqui E eu tenho certeza que eles irão abençoar as nossas vidas Antes disso, eu gostaria de ratificar um convite Hoje nós estamos encerrando o nosso seminário aqui Nessa localidade E faremos o encerramento de fato lá na Assembleia Legislativa do nosso Estado Em frente ao Shopping Vitória Nós temos aqui a Mônica Leite Esposa do deputado Vandinho Leite No final ela vai ratificar esse convite Onde o deputado Vandinho Leite Vai fazer uma solenidade na Assembleia Legislativa Estabelecendo, reestabelecendo A união, a aliança entre Brasil e Israel Então é um ato muito profético Muito abençoador ter um órgão constituído e legal do nosso Estado Promulgador das leis Fazer com que... Formador das leis, né? Vamos dizer assim Fazer com que seja esse reconhecimento estabelecido para o nosso Estado Rabino Yosef Shulan, Rabino Marcelo Vão ser manejados juntamente com algumas instituições aqui do nosso Estado Então você é o nosso convidado Os pastores aqui já confirmaram a presença E eu tenho certeza que o nome de Hashem será exaltado e louvado Tá bom? Eu queria ler com vocês um texto bem rápido Isaías capítulo 52 Que fala muito sobre o nosso tema Saindo de Jerusalém e voltando para Jerusalém Eu não poderia deixar de citar meus pais Luiz e Graça que estão ali no canto direito Que o eterno nos abençoe É sempre uma alegria ter meus pais aqui Eles são membros dessa casa Eles me chamam de pastor Mas eu falei que eu sou mais filho deles do que pastor Devo mais obediência do que ter qualquer autoridade sobre eles Isaías capítulo 52 Diz assim, ó Despertai, despertai, Ticion Vista-se com a sua força Vista suas roupas de esplêndidas Jerusalém, cidade santa Pois os incircuncisos e impuros jamais a invadirão outra vez Sacuda a poeira, levante-se Seja entronizado, Jerusalém Solte as correntes do seu pescoço Filha prisioneira de Ticion Pois assim diz Adonai Você foi vendida por nada E será remida sem pagamento Pois assim diz Adonai Elohim, o teu Deus Há muito tempo meu povo desceu ao Egito Para viver ali como estrangeiro E Assur o oprimiu sem razão Portanto, o que devo fazer aqui? Pergunta Adonai Já que meu povo foi levado por nada Seus opressores estão uivando Diz Adonai E meu nome é insultado diariamente Por isso meu povo conhecerá meu nome Assim, naquele dia Eles saberão que eu, o que falo, estou aqui Com belos Com belos nas montanhas São os pés do que trazem boas novas Anunciam a paz Trazendo boas notícias A respeito das coisas boas Proclamando a salvação E dizendo a Sião O seu Elohim é rei Ouça Seus vigias levantam a voz Gritam de alegria em conjunto Pois eles verão com os próprios olhos Adonai retornar a Sião E rompam em alegria Cantem juntas Juntas Ruínas de Jerusalém Pois Adonai Consolou o seu povo Redimiu Jerusalém Adonai Conteve o seu braço santo A vista de todas as nações E todos os confins da terra Verão a salvação do nosso Elohim Vão, vão Saiam daqui Não toquem nada impuro Saiam do meio de tudo isso E fiquem puros Vocês que carregam os utensílios Do templo de Adonai Vocês não precisam partir com pressa Não precisam fingir Pois Adonai irá à frente de vocês E o teu Elohim O Elohim de Israel Também estará atrás de vocês Veja Como o meu servo terá sucesso Ele será engrandecido Exaltado E honrado grandemente Como muitos ficaram pasmo diante dele Por estar tão desfigurado Que nem a aparência humana Não parecia com um homem Agora porém Ele atemorizará Muitas nações Por causa dele Muitos reis ficarão sem palavras Pois eles Pois eles verão O que nunca viram antes Ponderarão Sobre coisas Que jamais Ouviram Promessa de Hashem E eu creio plenamente E a minha oração É para que Essas promessas Se cumprem em nossos dias Eu tenho essa expectativa E esperança Que Hashem Ad Estabeleceu o seu reino E que Jerushalá E o nosso Mashiach Yeshua Hamashiach Reinará sobre toda a terra Amém? Eu queria chamar Daniel Esther Hoje Quem vai Traduzi-lo É o nosso irmão Clayson Sei que ele já tem a sanção Primeiro do Espírito De ser um servo E que o Eterno Irá iluminá-lo Para abençoar as nossas vidas First of all First of all Então, nós temos um presente para a congregação. Então, aqui, tudo isso? Tudo isso? Obrigado. Candlesticks para o Shabbat. Uma vela de Shabbat para a congregação. Para a nossa cerimônia de recebimento do Shabbat, agora ele nos presenteou com essas lindas velas aqui. Seremos usadas. Cachissais. Que a luz de Yeshua reluza nesse prédio. Eu fui pedido para falar sobre o relacionamento entre a igreja e a política, Israel. Primeiro de tudo, eu não sou um apresentador muito experiente, vocês vão ter que me perdoar por isso. Somos dois, né? Eu também não sou, não. O relacionamento entre a igreja e o Estado é tão antigo quanto o próprio tempo. É muito antigo. Desde os primórdios da história registrada, muitos reis se consideravam deuses. ou derivavam seu direito de reinar dos deuses, ou de Deus. Isso é verdade para os faraós, para os reis da Babilônia e até também para os reis de Israel. E depois também os sultões muçulmanos também atribuíram o seu direito de reinar, de serem parentes de Maomé, por serem parentes de Maomé. E também os reis cristãos da Europa também acreditavam que foram designados por Deus para reinar. Ou pelo seu representante na terra, o Papa. Alguns levaram isso até mais adiante do que isso, como o rei Henrique VIII, que se apontou a cabeça da igreja anglicana. Muitas entidades políticas clamam ter um poder por causa de Deus. Até mesmo o Estado moderno de Israel. Nosso direito até é porque Deus deu a nós. Por toda a história, muitas guerras e muitas mortes foram causadas por causa da religião. Como as cruzadas que aconteceram na Europa, na Unidade Média. 11, 13, 11, não as 10. E os jihads em todos os países muslims, que são motivados pela religião. Mesmo na própria igreja cristã, também há disputas teológicas que causaram conflitos, como por exemplo, os católicos e os protestantes na Europa. E nós podemos ver um exemplo primário disso na Irlanda. O que mais nós podemos entender do relacionamento entre a religião e as leis, a política? Muitos sistemas legais, legais e legislativos no mundo, são baseados em leis religiosas. Nos países ocidentais, os países cristianos, são baseados na Bíblia e nos 10 Comandamentos. As nações cristãs ocidentais, são baseadas nos 10 Mandamentos cristãos. E nos países muslims, são baseados na lei de Sharia. E as nações muçulmanas, que têm suas leis baseadas na Sharia. Eu não conheço muito das leis brasileiras, eu admito. Mas eu posso falar bastante sobre as leis como são da Holanda, onde é minha esposa, e também em Israel. Eu quero rapidinho, antes de falar sobre as leis, sobre como a religião afeta as leis, falar como que a religião pode afetar também a cultura das nações. Nós podemos ver que na Europa, o dia de descanso, o dia onde as coisas não funcionam, é o domingo. Nas nações muçulmanas, é a sexta-feira, e em Israel, é o Shabbat. Enquanto nas nações, aquilo como o Brasil, como a Europa, é o domingo. Lá nas nações muçulmanas, é a sexta-feira. E em Israel, é o Shabbat. E não só os dias semanais, também os feriados, também são baseados em leis religiosas, nossos feriados aqui, outros feriados também pelo mundo. Mas ainda em questões culturais, afeta coisas como, por exemplo, o casamento. Aqui no Brasil, na Europa também, as pessoas acreditam que deve ser só uma esposa, porque o cristianismo ensina. Mas já no mundo árabe, eles consideram que eles podem ter mais esposas. Tem até quatro esposas, inclusive em Israel, para os árabes que moram em Israel, também pode ter até quatro esposas. Na verdade, é contra a lei de Israel isso, mas o governo simplesmente ignora e deixa os árabes israelenses fazerem isso. Um outro exemplo dessa relação entre a lei e a religião é até o assassinato. O que vocês vão dizer, é claro, o assassinato é uma coisa errada e é proibido em todas as nações. Mas eu vou dizer que o contrário pode ser aplicado. Mesmo nas comunidades árabes, os muçulmanos que vivem em Israel, é permitido, entre aspas, que eles matem membros da família que trouxeram vergonha para eles, que são chamados aqui no Brasil, o crime de honra para a gente, que já não existe mais aqui no Brasil. Um caso de, por exemplo, traição ou de tendências homossexuais, que consideram que é vergonha para a família. E mesmo em Israel, que é uma democracia, um país ocorre, a polícia muitas vezes torna um olho blindo para esses homossexuais. E mesmo, até mesmo em Israel, que as leis são proibidas lá, a polícia vira o olho quando isso acontece nas comunidades muçulmanas. Em defesa da polícia, é difícil para eles poderem ir atrás porque a comunidade protege o assassino, eles protegem essa pessoa que comete esse crime de honra. Mas, enfim, vamos voltar para os casamentos. Em Israel, a instituição do casamento é totalmente controlada pela religião. Dois judeus só podem se casar por meio do sistema rabínico. Dois cristãos só podem se casar pela igreja, através da igreja. E dois muçulmanos só pelos cortes da xaria. E se você for um ateu não-judeu ou um ateu-judeu, você não pode se casar. Não há nenhum jeito de pessoas misturadas com um background religioso misturado se casar em Israel. Existem soluções para esse problema, porque, felizmente, leis internacionais meio que forçaram Israel a aceitar esses casamentos. Se um casal imigrar para Israel e já forem casados, então o Ministério de Israel tem que reconhecer aquele casamento como válido. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar sobre turismo médico, porque a pessoa vai para receber um tratamento médico em outro país. Muitas pessoas do Oeste Europeu e da Ásia vão para Israel, porque Israel tem tratamentos médicos muito avançados, é para serem tratados, fazerem suas cirurgias, aí depois elas vão e voltam para casa. E esse problema no casamento causou um aumento de turismo para casamento. As pessoas viajam para fora de Israel, particularmente para a isla de Cipres, que é um voo de 45 minutos saindo de Israel. Eles têm um pacote que é mil dólares para o voo, para o casamento, para o hotel, para uma noite. Você viaja para a Cipres, se casou, volta como uma casada casada e se registra. Eles vão para o Chipre, casam, registram o casamento e voltam para Israel casados. Minha esposa, Miriam, é da Holanda. E ela não é judia. Ela tem um avô judeu, então, biblicamente, ela seria judia. É porque, de acordo com o judaísmo moderno, pelo judaísmo bíblico ela seria judia. Mas pelo judaísmo moderno, que consideram pela mãe, ela não é considerada judia. Pelo bíblico seria, mas pelo moderno não é. Eu vou dar um outro exemplo do relacionamento entre a política e a religião, pelo fato de que a minha esposa não seja judia. Como vocês sabem, na Bíblia, a linha judaísima foi abaixo pelos pais. Pela Bíblia, como todos aqui, acho que já sabem, a linha, a linhagem judaica é passada pelo pai, pelos pais, linhagem paterna. Mas no judaísmo moderno, eles consideram pela mãe. Por que acontece isso? Alguém sabe aqui? Exceto o Joseph. Não, mas foi um bom palpite, Francisco. Aqui. Você ganhou uma equipa. Ganhou uma equipa. Ganhou uma equipa. Seis legiões vieram para Israel e massacraram mais de um milhão de judeus. Seis legiões foram para Israel e massacraram mais de um milhão de judeus. E estupraram muitas mulheres. O resultado foi que tinha muitas mulheres grávidas que os pais eram soldados romanos, essas legiões que vieram atacar Israel. Então, os rabinos daquela época mudaram as leis. Então, eles mudaram a lei para ajudar a cidade se fosse passada pela mãe, para poder resolver o problema dessas mulheres que não tinham pais para as crianças. Bom, agora vamos voltar para a minha esposa e o meu casamento. Então, ao invés de a gente ir para o Chipre, que seria barato, fácil e rápido, Nós nos casamos na Holanda. Junto com, como convidados, 200 convidados dela, parentes dela, amigos dela. E uns 10 amigos meus. Tudo bem. Uma diferença da Holanda para Israel é que, na Holanda, todo mundo se casa em um sistema civil, tem um casamento civil. Não importa qual religião você é, se você é um ateu, budista, judeu, budista, judeu, você tem um casamento civil, bem simples. E depois disso, você pode fazer qualquer cerimônia religiosa que você quiser. Ou nenhuma, se você quiser. De qualquer jeito. A religião tem impactado muitas leis de muitos locais e eu quero dar um exemplo muito doce sobre isso, um exemplo muito bom sobre isso. A Coreia do Sul, um país que eu visitei no verão, tem uma minoria cristã muito grande. Cerca de 17% da população. E a Coreia do Sul tem o maior número de missionários per capita do que maior que qualquer outro país do mundo. E uma das coisas que eu descobri lá na Coreia do Sul é que eles contam a sua idade, não a partir do momento que você nasceu, mas a partir da concepção. O que eu acredito que seja uma influência do cristianismo, que a vida começa na concepção. Então, eu nasci em agosto de 1981, e eu tenho 37 anos e meio, mas na Coreia eu teria 38 anos e meio. Como nós mencionamos antes, uma coisa muito importante sobre a religião e a política é que muitos reis acreditavam ser divinamente escolhidos. Nós vemos isso, por exemplo, com Moisés, que era o representante de Deus, e era o líder religioso de Israel, mas também era o líder político. Isso continuou por Josué e pelos juízes, onde os líderes políticos eram também religiosos, divinamente apontados. E foi até o tempo de Samuel, quando nós vemos no primeiro Samuel, o capítulo 8, basicamente todo o capítulo 8. Que os anciãos vêm até Samuel e falam assim, nós queremos um rei de carne e osso que nos lidere, assim como as outras nações. Eles estavam cansados de ter Deus como seu rei. Samuel estava furioso com eles, mas Deus lhe disse a coroar o Saul. Deus lhe disse a coroar o Saul, para dar o Saul o coroar. Samuel estava furioso com eles, mas Deus falou para que Samuel coroasse Saul. Então, Samuel, o representante de Deus, santificou, ungiu o Saul com óleo. Nós lemos isso no capítulo 10, verso 1. Depois, quando o Saul estava caçando o Davi, porque ele estava com o ciúme dele, todo mundo aqui sabe quão amigos eles eram. E o Davi teve a chance de matar o Saul. E ele não fez isso, ele simplesmente cortou um pedaço do manto de Saul. E por que motivo que ele não matou esse homem, o rei Saul, que estava caçando ele injustamente? Alguém sabe? É fácil. Não é uma pergunta pegadinha, não. Sim, isso mesmo, porque Saul foi ungido por Deus. E como David disse, o Senhor não permita adonar e não permita que eu toque no ungido do Senhor. Deus escolheu Saul, Deus escolheu David, Deus escolheu os juízes e os profetas. Deus escolheu Saul, Deus escolheu Davi, Deus escolheu os juízes e os profetas. E se nós permitimos, Deus também nos usará, porque Deus usa nós mesmos, os meros mortais. Antes, eu quero falar alguma coisa mais espontânea, então me desculpa se você não leu, está falando para mim. Ontem, o Rabino Shulam, falou sobre Teodor Herzog, o visionário que foi responsável pela fundação, que foi a visão pela fundação do Estado de Israel. Mais ou menos um mês atrás, eu ouvi um ensinamento sobre como Deus pode usar uma pessoa para mudar a história. E naquele ensino, o Teodor Herzog foi o exemplo. Nós sabemos que o Teodor Herzog viveu na cidade de Bezel, na Europa. E na mesma cidade, o Sigmund Freud também viveu na Basel. Felizmente, eles nunca se conheceram. Porque se o Teodor Herzog, o visionário, o sonhador que sonhou com o Estado de Israel, conhecesse Freud, e contado a ele que ele teve um sonho, o Freud diria assim, vem cá, senta aqui no meu divano e me conta sobre o seu sonho, e fala sobre o seu raciocínio com a sua mãe também. E aí seria o fim da visão sobre a nação judaica. Ele teria curado o Teodor Herzog. Mas, de qualquer jeito, vamos em frente. Em Jeremias 43, nós lemos sobre como Deus usa Nebuchadnezzar, o rei da Babilônia. Em Jeremias 43, nós vemos como Deus usa Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E, para mim, ele é um exemplo dos políticos de hoje. Deus pode usar políticos no lugar certo, na hora certa. E eles não são todos eles pessoas amáveis, pessoas boazinhas, como por exemplo a Rainha Estéria era. Alguns deles são pecadores, são pessoas que não têm essa moral, como por exemplo a Presidente Trump. Eu não acho que o Presidente Trump seja uma boa pessoa. Eu não sou Deus, eu não vou julgar o coração dele. Eu não sou Deus, eu não vou julgar as pessoas, mas algumas coisas que o Trump fez e falou, vamos dizer que pode colocar ele em um lugar meio quente. Bom, mas isso não importa. Bom, mas isso não importa. Eu não sou Deus, às vezes ele já se arrependeu, eu não sei. Mas Deus usou o Nabucodonosor. E Deus também usou o rei Ciro. No primeiro capítulo de Ezra, nos primeiros quatro versos, nós lemos sobre o rei Coresh, que deu o decreto para os judeus voltar a casa e construir o templo. Nós lemos na Bíblia sobre o decreto que o rei Ciro fez para os judeus voltarem a Israel e construir o templo, lá em Ezra. E assim como o Nabucodonosor, assim como o rei Ciro, assim como o Donald Trump, outra pessoa assim pode ser o presidente de vocês, Jair Bolsonaro. Ele pode ser ótimo como a rainha Ciro. Mas a mídia o descreve como uma figura meio controversa. E eu espero que o Senhor o use nos seus planos para o Brasil. Amém! Em Gênesis, capítulo 12, verso 3, nós todos conhecemos a promessa de Abraham. Em Gênesis 12, verso 3, nós sabemos a promessa que Deus fez a Abraão. Eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da Terra. Muitos historiadores dizem que o século XIX pertenceu ao Império Britânico, ao Grande-Britânico. Foi a grande potência do seu tempo, e eu acredito que foi, porque a Inglaterra tinha uma moral cristã em sua Constituição. O século XX pertenceu aos Estados Unidos, e até agora ainda está no comando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também têm sido liderados por valores cristãos morais. Até mesmo a frase no dólar, que é em Deus nós confiamos. Aqui a gente diz que em Deus seja louvado. Isso indica valores. Infelizmente, esses valores estão sendo erodidos, sendo excluídos pelo liberalismo, pelo secularismo, pelo humanismo e por todos esses ismos. Eu não sei se dá para traçar uma linha entre essas coisas, mas eu acredito que essa erosão desses valores tem causado um declínio do poder dos Estados Unidos. E talvez outro país se levante e tome o lugar dos Estados Unidos. Pode ser a China, ou a Índia, ou a Índia, ou o Brasil. Eu não sei, mas eu acredito que a situação espiritual nessas nações pode afetar a sua posição no mundo. E talvez essa mudança agora da liderança governamental do Brasil afete o compasso moral brasileiro. Talvez nós vamos ver uma mudança aí de carnaval para Páscoa na moral brasileira. E se vier essa mudança, vão vir bênçãos para o Brasil. Uma nota, uma nota de rodapé que tem que ser mencionada sobre como a religião afeta a política. Como, por exemplo, Israel tem um governo de um parlamento de coalizão. Onde você tem que ter 61 dos 120 parlamentares para poder governar. E se tiver um governo que tiver o apoio de 65 membros do parlamento. Um pequeno partido religioso com, por exemplo, sete membros do parlamento causa grande influência. Obviamente, também tem uma pressão social. Em Israel, nas comunidades ultra-ortodoxas, toda decisão da vida de uma pessoa é passada pelo rabino. Você tem que perguntar a eles que trabalho que você vai ter, que carro que você vai comprar. Por exemplo, tem muitos outros exemplos que eu não sei agora de cabeça, mas é minha esposa vai fazer o tricô com outras mulheres. E ela sempre volta nessas reuniões com muitos outros exemplos de outras coisas assim. E os exemplos que ela me conta de que essas outras senhoras têm que consultar os rabinos para fazer são inacreditáveis. Coisas pequenas assim, tem que passar pelo rabino. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu também não sei não. Bom, então eu vou dizer mais uma coisa. Na Bíblia nós temos versos como, dá César o que é de César e obedeça as leis da terra onde você está. E é isso que nós devemos fazer desde que elas não conflitem com as leis de Deus. Nós, por exemplo, sabemos de exemplos de leis que foram contra o mandamento de Deus, por exemplo, o Matatias Macabeu, o pai de Judas Macabeu, a confessa de Hanukkah. Então, os Macabeus não estiveram dispostos a obedecer as leis da terra quando as leis da terra obrigavam eles a se curvar diante de falsos deuses, a comer porco. Na verdade, ele começou uma revolução contra os gregos selêucidos que estavam governando a terra e os expulsou. Um exemplo mais simples. Por exemplo, a esposa da minha família, os pais dela, eles contrabandearam Bíblias na Polônia. Que, claro, era contra as leis daquele país, na época comunista, da Polônia. Se os pais da minha esposa fossem pegos eles seriam colocados na prisão. E mesmo isso não é tão grande coisa assim, porque na China tem uma igreja ilegal de milhões. E todos os dias, membros da igreja são presos, torturados. Eu quero dizer que é engraçado, mas não é, é triste. Na Inquisição, em Portugal, na Espanha, A Inquisição torturou e matou milhares em nome de Deus. E as suas vítimas não poderiam abandonar a sua fé no mesmo Deus. Porque as suas vítimas não iriam abandonar a sua fé no mesmo Deus. Eu acho que para fazer uma recapitulação, um sumário. Nós vemos que a igreja, o Estado, a religião e a política têm sido misturadas por toda a história. E mesmo quando há tentativa de separar essas coisas, é impossível. Porque é tão enraizado nos nossos morais, nossa moral, nossa cultura. É parte do nosso calendário, é parte da nossa rotina de vida. Mas nós podemos ver que os valores que guiam uma nação podem direcionar o lugar que ela vai ocupar no mundo. Nós podemos ver que os valores que guiam uma nação podem direcionar o lugar que ela vai ocupar no mundo. E todas as coisas são usadas para a glória de Deus e como parte de seu plano. E são parte do seu plano. E com isso em mente, Eu oro para que Deus venha usar o Brasil e venha usar você Para trazer a salvação para o mundo. Ontem, durante o almoço, Eu fui perguntado Sobre a ideia de uma igreja governar sobre o Estado. Como, por exemplo, o Brasil. E se nós olharmos em 1 Samuel, capítulo 8. E se nós olharmos em 1 Samuel, capítulo 8. Quando os anciãos vieram ao Samuel e disseram Dê-nos um rei de carne e osso que ele nos levará em nossas guerras. Quando os anciãos foram ao Samuel e disseram Nos dá um rei de carne e osso para nos liderar nas guerras. O que eu quero dizer a vocês é que nós queremos que o próprio Deus seja nosso rei. Não um rei de carne e osso. Mas nosso Pai que está nos céus seja nosso rei. E que nos lidere até que Yeshua retorne. Aleluia! 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 Aplausos